Mais uma vez, ô meu Deus do céu, a Dai também tá de pulando delegacia e delegacia, né? Setor policial tá quente, né Dai? Bom dia! Oi, Rude, olha só, mais um assalto. Polícia trabalhando muito aqui na nossa cidade. Bom, o denunciante que viu estes três indivíduos disse à polícia que viu três homens. Todos de estatura média, dois deles aparentavam ser mais jovens e um aparentava ser um pouco mais velho. Quando a polícia chegou ao local, os três já haviam fugido. Mas a polícia realmente constatou que eles entraram no estabelecimento, que é um mercado pequeno, e viram também que eles reviraram as gavetas na tentativa de encontrar dinheiro. A polícia ligou para o proprietário do estabelecimento comercial que foi até o local e constatou que eles conseguiram levar apenas dinheiro que estava ali em moeda, que somado aí dá um valor de 20 reais. Tinha também uma caixa de cerveja que estava caído em frente ao estabelecimento, na calçada. Então, foi o que eles conseguiram aparentemente levar quando a polícia, juntamente com o proprietário do estabelecimento, fizeram toda a varredura no local e a constatação. A polícia segue na procura destes três homens e o proprietário disse que o local até tem o sistema de monitoramento, mas não estava funcionando devido aos dias chuvosos que estamos tendo ultimamente e complicou todo esse sistema de monitoramento, por isso que não foi possível facilitar na identificação destes três homens. Volto com você aí no estúdio, Rude.